Eu dou aula, a régua completou 10 anos no mês passado, certo? 10 anos, 10 anos que eu dou aula. Mas fora a época que eu dei aula, que eu dou aula, quando eu era aluno, quando eu estudava, o que eu vi de pessoas indo mal na prova de derivadas, por não conseguir reconhecer quando tem que usar uma regra, eu tenho que usar outra, é gigantesco a quantidade de pessoas que têm dificuldade com isso, gigantesco. Agora, o mais inacreditável é você saber que isso é tão simples, tão simples, que não dá para errar, não dá. Ah, você vai falar, meu senhor, não dá, você está de brincadeira. Lá na minha sala, todo mundo erra, todo mundo erra porque não quis ensinar o direito, que não tem como errar. Você quer ver? Vamos pegar essa função aqui. F de X é igual a X ao quadrado vezes LN de X. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos aqui. Eu te pergunto, tem multiplicação? Tem. Tem X do primeiro? Tem. Tem X do segundo? Tem. Japonês, responde para mim, que regra que eu tenho que usar? Regra do produto. Não tem dificuldade, regra do produto. E a regra do produto diz o seguinte. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Nesse aqui, eu estou identificando para você começar a entender. Não ter no bugar a tua mente. Eu só identifiquei quem eu tenho que derivar. Não tem nada de errado. A derivada desta função é o derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro e o derivado do segundo. Agora, eu vou pegar e vou derivar bonitinho. Derivado de X ao quadrado. Tomo 2, mantenho X e tiro 1 do expoente. vezes LN de X, mais X quadrado. Vezes qual a derivada que é LN de X? 1 sobre X. Uma salva de palmas para você. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X. Vezes qual a derivada que é LN de X.